Felipe Campos detona Daiane Bezerra, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia. O São João da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia, terminou em barraco e agressão. Rico Melquiades e Daiane Bezerra, irmã de Deolane, saíram no tapa após um desentendimento que começou nas redes sociais. Antes de irmos para o vídeo já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Para a nossa cancela de hoje. Eu acho que a nossa cancela de hoje tem tudo que permeia aí, principalmente que permeou e pautou nesse final de semana, que foi sem dúvida alguma, eu acho que a imbecilidade da tal da Daiane Bezerra ter sido convidada, inclusive pelo Carlinhos Maia, de ir participar ali da festa junina que ele fez no Alagoas, enfim, está lá em Maceió, convidou aquela arranca de artista, justamente de artistas, justamente para poder participar e fazer tudo o que faz. Porém, uma coisa que me chama muito atenção, mas muito atenção, o seu Carlinhos Maia, ele aparece, ele começa a surgir nas redes sociais, ele começa a surgir no meio artístico, pautando a vila, mostrando aquela coisa da pobreza, dos pobres, mexeu com um, mexeu com todos, nós somos unidos, nós vamos fazer absolutamente tudo acontecer, porque vamos mudar o mundo, mundo, enfim, tal. Só que daí o seu próprio Carlinhos Maia, ele começa a se juntar com uma turma, mas uma turma que em minutos consegue levar todo um projeto que ele desenvolveu, um projeto que a gente sabe que não é fácil, principalmente depois de três anos de pandemia, aonde dinheiro, anúncio, todo mundo recolheu absolutamente tudo, está super complicado colocar anunciante, patrocínio, enfim, ele consegue levantar a festa junina do Carlinhos Maia, e aí ele tem o fatídico, mas a fatídica ideia de convidar a tal das irmãs Bezerra e a tal da Deolane, da Daiane Bezerra, para participar do evento e ser também uma das convidadas. Mas olha o desastre que aconteceu. Numa discussão e num bate-boca, tanto ele, tanto a Daiane, também, como também o próprio Rico Milquiades, que estão querendo jogar, estão querendo jogar a culpa no Rico Milquiades. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mostrar o vídeo para vocês, para quem não assistiu, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Vamos ver, solta aí, Anzinho. Esse é o momento que daí ela chega, os dois estão conversando, a irmã do Rico entra no meio, olha só, e ali está tudo ali, todo mundo festejando, e ali a dona Daiane Bezerra, né, que já é muito conhecida pelos shows da debaixaria, por todas as histórias que ela promove, e de repente ali o Rico começam a bater boca, né, e não satisfeita, olha só, já já o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, olha só, e começa o quebra-pau, um batendo no outro, olha que cena maravilhosa, né, olha que coisa linda que a gente é obrigado a assistir hoje em dia. E aí a gente vê absolutamente tudo acontecendo da pior forma possível. E isso foi o que realmente ela protagonizou durante lá o episódio, tá bom, Anzinho, eu nem ficar dando muita brecha para essa mulher, é ficar protagonizando esse tipo de coisa. Agora eu acho isso de uma baixaria, mas eu acho isso de uma forma tão, mas tão subterrânea, realmente de você abaixar. Eu não sei o que passa na cabeça desses promoters, eu não sei o que passa na cabeça de Carlinhos Maia, eu não sei o que passa na cabeça de tanta gente de insistir em convidar essa gente para alguma coisa. Será que eu tenho que gritar aqui, em 300 decibéis, que elas não são nada? Elas se apresentam como advogadas, desde quando advogado é celebridade, desde quando advogado é artista, desde quando advogado tem que estar enfiado, vestido de gladiadora dentro de uma festa, indo lá e simplesmente agredindo uma outra pessoa que provavelmente foi convidada na mesma estrutura do que ela. Sem nenhuma diferença e sem nenhum patamar. E quem disse que a dona Deolane Bezerra, a irmã, inclusive a irmãzinha querida da própria Daiane Bezerra, quem é ela para autorizar quem deve ou não ir na festa dos outros? Ela que deveria, inclusive, que inclusive amanhã, pessoal, a Juju Ferrari está vindo para São Paulo justamente para dar uma entrevista para a gente, para falar justamente sobre toda essa história. Porque quem pensa que a... o que a Deolane pensa que ela é, a partir do momento que ela chega e começa a barrar pessoas em festa? Primeiro lugar, para você barrar gente em festa, você tem que ser íntegra, mais íntegra, do começo ao final. Não me venha com meio, a meia íntegra ou a integridade é mais ou menos, porque se você tiver uma rasura que seja, me desculpa, meu amor, me desculpa, não tem nem como discutir. Agora, essa moça, a tal da Daiane Bezerra, toda vez que ela é convidada para algum lugar, ela promove esse tipo de atitude. Ela promove essas coisas. E é isso que a gente é obrigado a ficar assistindo. E detalhe, a história de um mau caratismo tão grande, tão grande, que daí elas começam a querer estufar na rede social, que o rico milquia dizer que teve culpa, que foi ele que a agrediu. Será que está todo mundo cego? Porque o que nós acabamos de assistir aqui foi ela partindo para cima deles. E não o rico milquia desagredindo ninguém, ao contrário. Já que ela é advogada da forma como ela diz ser, ela sabe que agressão é crime. Então, ou seja, a OAB que ela tem é um passaporte para ela ir para o céu? É um pedaço da prateleira que ela possa se colocar, talvez, como um jubileu de ouro em cima de algum lugar? E que isso dá o direito dela sair estapeando a cara de todo mundo? E que não é a primeira vez que ela faz isso? Então, ou seja, eu acho que já está na hora. Eu acho que as pessoas têm que pararem de ficar dando trela para quem não merece. É gastar vela boa com difunto ruim. Não adianta a gente ficar jogando pérolas aos porcos. Eles não sabem. E sempre diz o ditado, quem se misturar com porco, farelo come. Então, ou seja, sempre que existia a possibilidade dessa família, estou falando hoje da família Bezerra, que existia essa possibilidade deles estarem enfiados em qualquer tipo de história, sem dúvida alguma, é isso que vai acontecer. É dessa forma que as coisas vão ser geradas. Porque eles fazem isso. É dessa forma que elas permeiam. É dessa forma que elas conduzem a história na vida delas. Sabe? E sem dúvida alguma, essas duas, elas deveriam ser esquecidas. Já não basta o show de horror que a gente já viu. Já não basta tudo que elas já protagonizaram. Se vocês ainda não sabem do que eu estou falando, é só vocês darem no Google. Dê um Google na história que vocês vão ver, de tudo que elas já fizeram. Sabe? Agora, muito me admira, seu Carlinhos Maia. O senhor, que se diz tão, mexeu com um, mexeu com todos, eu vim da pobreza, eu vim não sei da onde, é, 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 como se diz, permitir que um negócio desse aconteça num evento que eu acredito que você tenha trabalhado muito pra colocar de pé. Principalmente envolvendo marcas, anunciantes, patrocinadores que esperavam o melhor. Mas quando a gente abre simplesmente ali um mailing, né, que foi disparado na cara da gente, a gente só vê que aconteceu baixaria no seu evento. Porque foi isso que ganhou a repercussão. Não foi a festa bacana, porque a festa bacana ninguém tá sabendo se aconteceu ou não. O que nós estamos sabendo é da baixaria que a Daiane fez. Agora, até que, até quando vocês vão ficar dando palco pra esse tipo de gente? Até quanto tempo vocês vão ficar usando de um degrau um palco pra esse pessoal ficar subindo e escalando as costas de todo mundo? Nem que seja de uma convidada também, como a Juju Ferrari foi. Mas só que daí, como elas não conseguem o protagonismo, o que elas fazem? Elas impedem a menina de entrar na festa. Elas impedem, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Como se elas fossem santas, né? Elas se colocam realmente como as imaculadas da situação e os outros é que não prestam, né? Mas amanhã a Juju Ferrari vai estar aqui. E ela vai abrir a boca, justamente colocando tudo, tudo pra vocês, o que aconteceu lá na festa junina, sabe? Agora, o que nós vimos, sem dúvida alguma, foi um show de horror. Porque cada vez que essas irmãs se colocam, o que elas tentam ir em algum lugar é confusão na certa. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa história. E às 14 horas amanhã, a Juju Ferrari vai estar aqui com a gente justamente pra abrir, escancarar absolutamente tudo o que aconteceu por lá em Alagoas. Então, acho que tá na hora, viu, pessoal? Tá na hora de vocês, que por qualquer coisa vocês gritam na internet Ah, por quê? Se você fala do cabelo hoje é porque você é racista. Se você fala de não sei do que hoje é porque você não presta, porque você é misógino, porque você não gosta de nordestino, porque você é isso, você é aquilo. Agora, vocês que têm o poder também, e que fazem da internet uma balbúrdia, vocês vendo esse tipo de situação, vocês não fazem nada, vocês ficam quietos. Né? Como eu também esperei, quando a minha querida amiga, mas a minha querida amiga, a Delis Ortiz, tomou um murro no peito, que não vale a pena entrar nessa história, que eu fiquei esperando as feministas de plantão entrarem no meio da história e começarem a gritar, mexeu com uma, mexeu com todas. Né? Porque a mastectomia que a Delis Ortiz fez, vocês saibam que só faz exatos três anos que ela fez. Ainda tá em plena recuperação. Ou seja, mas daí o segurança fez questão de ir lá e dar um murro. Cadê Astrid Fontenelle? Cadê todo mundo que mexeu com uma, mexeu com todas as mãos lá, realmente levantar o bastão e defender a mulher? Mentira, hipocrisia. Essas pessoas sofrem de uma coisa chamada hipocrisia açucarada. É isso, é hipocrisia com água doce. É dessa forma que esse povo permeia, é dessa forma que essa gente navega. Sabe? Porque eu fiquei esperando, sim, todas as feministas irem pra lá e gritarem e fazerem realmente alguma coisa pela minha colega jornalista, inclusive, que legitimamente estava defendendo o trabalho dela. E eu não vi esse movimento na internet. Não vi. Por quê? Porque, na verdade, não compensava naquele momento, né? E a gente sabe exatamente do que eu estou... E vocês sabem exatamente do que eu estou dizendo. Então, vocês comecem também a prestarem atenção nessas situações. Nessas situações. Porque disso pode ficar muito, mas muito pior. Porque eu sou de uma época em que nós éramos convidados pra ir pro gallery, nós éramos convidados pra ir em festas que realmente existiam pessoas finas, elegantes e extremamente sinceras. E não era esse show de horror que a gente é obrigado a ver hoje. Gente animalesca se pegando, se batendo. Esse povo simplesmente descoordenado, que não sabe nem o que está fazendo, nem sei se tem função na terra essa gente. Então, é isso. Eu acho que está na hora também de vocês colocarem um pouco a mão na consciência e ajudar com que o nosso patamar, principalmente o artístico, ele vá pra um outro caminho. E não simplesmente comece a degringolar da forma como ele está sendo degringolado. Tá? Mas quem tem que fazer isso são vocês. Porque a gente só é um canal pra puxar essa corda. Mas a gente não consegue fazer muita coisa sozinho. Então, vocês precisam vir nessa. Vocês precisam encabeçar. Vocês precisam começar a dar um calabouca nessa gente. Tá certo? O que você achou do comentário do Felipe Campos? Deixe a sua opinião nos comentários.